Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu quero começar um quadro novo aqui no canal que é sobre recomendações de jogos. Mas assim, eu não vou recomendar aqueles jogos que são óbvios, que todo mundo sabe que eu gosto e que jogo. Por exemplo, eu não vou recomendar Halo Gears of War porque é obrigatório você jogar. Eu acredito que a maioria que me acompanha já conhece, já joga esses jogos aí. Esse quadro aqui é pra mostrar alguns jogos que às vezes o pessoal deixa passar batido, que até conhece, mas não chega a dar uma chance. E que eu acredito que são muito bons, que vale a pena você comprar, jogar, porque me agradaram muito. Então pra começar, eu vou falar da franquia Metro, composta pelos jogos Metro 2033 e Metro Less Light. Eles são jogos de time primeira pessoa, com bastante ênfase aí na ação, com stealth também e exploração. O foco é total no single player, só campanha, não tem multiplayer em nenhum dos dois jogos. E eles se passam no futuro pós-apocalíptico, depois de uma terceira guerra mundial, que teve uma guerra aí nuclear, né, de bombas nucleares. Por mais que pareça manjado, eu garanto pra vocês que o Metro é bem diferenciado, ele tem detalhes bem únicos. E um dos principais deles, né, é que agora as pessoas vivem nos metrôs. A superfície é impossível de você viver, porque tem muita radiação, tem vários mutantes que surgiram, que acabaram dominando a superfície. Então os humanos que sobreviveram, os poucos humanos que restam, acabaram criando suas casas nos metrôs. Um detalhe que é bem interessante é que foram se formando facções nos metrôs, né, e várias dessas facções são ressurgimento aí de coisas que a gente já teve no passado, como nazismo e comunismo, algumas velhas ideologias aí do século XIX e século XX. Também existem outras particularidades que acabam influenciando, acabam impactando no gameplay. Um deles é que não existe dinheiro no jogo, o dinheiro é uma munição, né, uma munição um pouco mais forte do que as munições comuns, é aquela munição de calibre militar, que eles chamam, alguma coisa assim. E é o dinheiro do jogo, você pode usar ela pro combate, ela é muito forte, mas no geral ela é usada pra comprar armas, munições, facas, filtros também, né, isso é outro detalhe. Tem várias missões que você vai andar pela superfície pra buscar alguma coisa, pra chegar até o lugar. E pra você sobreviver lá, você precisa de filtros pra sua máscara. Então toda hora você tem que ficar no jogo de olho no seu relógio, quando não tá acabando o tempo você tem que trocar o filtro, se tua máscara quebrou e começa a vazar o ar contaminado pra dentro dela, né, você precisa ir correndo achar outra máscara e trocar ela, então tem que evitar às vezes combate quando você tá com uma máscara pra ela não trincar, é bem bacana. Também, por exemplo, se você tá andando no escuro e tem a sua lanterna ali do capacete, você tem que ficar de olho na bateria dela, você tem ali meio que um carregador de bateria que você usa a tração da mão, né, você fica apertando um negocinho, aquilo vai recarregando bateria, e você tem que ficar de olho nisso. Tem momentos que a luz é essencial pra você sobreviver, porque tem alguns inimigos que só são afetados pela luz, e você tem que ficar sempre de olho na bateria pra não deixar acabar. É bem legal. E também tem vários lances de armas improvisadas, munições improvisadas, tudo que surgiu nesse mundo pós-apocalíptico. A narrativa do jogo é excelente, ela é muito boa, muito envolvente, e eu acho que muito parte disso, né, se dá porque são jogos adaptados de livros. Metro 2033 e o Last Light, eles são adaptados dos livros Metro 2033 e Metro 2034, se eu não me engano. Acho que são esses os nomes dos livros, que são livros lá da Rússia, e fazem muito sucesso lá no país. Não é algo que explodiu no resto do mundo, né, ficou mais famoso aqui nos outros lugares do mundo, graças ao jogo mesmo, mas lá na Rússia é um sucesso muito grande ali do país deles. Pra mim, um dos pontos mais fortes, se não for o melhor do Metro, é a ambientação. Ela é muito única e muito marcante. Eu chego até a comparar ela com a ambientação de Bioshock. Pra mim, Bioshock é um jogo que tem a melhor ambientação que existe, não tem a ambientação mais marcante, e é um jogo que consegue deixar uma marca pelo visual, pelos cenários. O Metro, claro que eu não vou colocar no mesmo patamar que o Bioshock, que pra mim é uma das maiores obras-primas, assim, dos jogos. Mas ele consegue deixar uma marca, e ele é incrível, cara. Como eles conseguiram adaptar bem aquele clima, aquilo que você espera, das pessoas vivendo debaixo dos metrôs. E, claro, né, além do subterrâneo, você também tem a superfície, que são ambientes muito bonitos, apesar da destruição e da radiação. Tem vários mutantes, né, que cada um tem sua aparência, seu estilo de combate. Tem edifícios abandonados, algumas cavernas. É muito bacana. A trilha sonora dos jogos também sempre é muito boa. É bem característica, é bem marcante. Principalmente nos temas que toca ali quando você termina o jogo, ou com algum momento ali muito importante. E outra coisa que eu curti bastante dos jogos, é que eles são desafiadores. É claro que é bacana você jogar um jogo, às vezes, pra curtir, escontrair, mas eu, particularmente, gosto quando o jogo me dá desafio, tem aquele chefe, aquela parte difícil, e depois que você passa, é aquela sensação recompensadora. Mesmo jogando no normal, o Metro vai sim ter alguns momentos que vai fazer você pensar, bolar estratégias, como passar melhor por aquela parte. Isso, pra mim, é excelente. O jogo tem uma boa variedade de inimigos, tanto de humanos, né, com seu estilo de combate, como de mutantes também, principalmente dos mutantes. Também tem uma boa variedade de armas, que inclui aí armas já conhecidas como AK-47, até algumas armas que foram criadas, improvisadas depois do apocalipse nuclear, que usam, às vezes, a pressão, a energia elétrica, algumas coisas diferentes. É bem bacana, e também tem até várias coisas que dá pra customizar nas armas. Você mudar as miras, estilo de carregador, e por aí vai. Algo que é interessante dessa franquia, é que eles são desenvolvidos, os dois jogos, por um estúdio da Rússia, que é a 4A Games. Como eu falei, né, o jogo é adaptado de um livro da Rússia, e também é feito por um estúdio da Rússia. Não é algo que a gente vê muito por aí, né, jogos russos. E, no geral, os dois jogos foram feitos na base de um orçamento baixo. Os caras não tinham tantos recursos. E, sério, pra mim, principalmente se falando do segundo, o Last Light, é o exemplo de como você não precisa de um orçamento absurdo pra fazer um jogo muito bom. Na moral, o Metro Last Light dá um pau em muitos jogos super caros. Vou dar um exemplo aqui, Destiny. Destiny é um jogo com orçamento astronômico. É claro que não dá pra comparar ele lado a lado com o Metro, porque são jogos muito diferentes, né, propostas muito diferentes. Mas a campanha do Metro, com aquele baixo orçamento, com aquelas dificuldades que os caras tiveram, consegue te envolver muito mais, te prender, te marcar muito mais do que a campanha do Destiny, que foi feita na base de muito e muito dinheiro. O primeiro game, se eu não me engano, ele foi lançado lá por 2010, eu acho, ou 2033, ele veio com muitos defeitos. Principalmente se tratando da jogabilidade dele. E os caras brincavam que é um shooter, que a pior parte dele era um shooter, porque ele tinha uma ambientação muito legal, uma história, uma exploração, mas a jogabilidade de você atirar e tudo mais, era ruim, era meio precária. E também a stealth do jogo, às vezes, não funcionava do jeito que era pra ser. Os inimigos, às vezes, você passava do lado do cara, ele não te chegava, e por outras vezes, ele nem tava te olhando, sem nem fazer um barulho, tava no escuro, e do nada ele te percebia e começava a atirar, como se já soubesse de onde você tava. Tinha muitos desses defeitos. Só que, felizmente, quando veio a sequência dele, o Metro Last Light, que foi lançado em 2013, ele corrigiu a maioria dos problemas. O jogo realmente ficou muito melhor. E depois, se eu não me engano, em 2014, a gente teve o Metro 2033 Redux, e o Last Light Redux, que foram remasterizações do primeiro e do segundo jogos, lançados aí pro PC, e também pra nova geração de consoles, Xbox One e Playstation 4. E sério, cara, isso é uma aula de como você faz uma remasterização. Porque eles não só deram um trato no visual do jogo, como também refizeram muitas coisas. Então, o 2033, principalmente, sofria de muitos problemas. E eles foram corrigidos aí, na remasterização. Então, eles pegaram todo o sistema de stealth, o sistema de combate, tudo que dava certo no Last Light, eles adaptaram pro 2033. Eles meio que portaram o primeiro jogo, pra rodar na engine do segundo. Então, ficou muito melhor. Eles até refizeram algumas cutscenes, mudaram, às vezes, como funcionavam algumas fases. Por exemplo, juntavam duas fases em uma, uma fase que não era tão boa, eles tiraram e adicionavam outra. eles realmente ajustaram bastante coisa no jogo, e ele ficou muito melhor. O primeiro Metro, eu joguei realmente na versão padrão, não foi na Redux, e joguei ele no PC, lá por 2012. O PC, na época, rodava o jogo no Ultra, tudo no máximo. E assim, foi uma experiência que, foi mista, sabe? Eu posso dizer que minha primeira impressão com a franquia, não foi tão boa assim. Eu não tinha curtido tanto, quando eu joguei no 2033, muito por conta dos defeitos, né? Eram coisas que te estressavam bastante. Agora, quando eu joguei a remasterização, o Redux, tanto o primeiro jogo, quanto o segundo, né? No Xbox One, aí sim eu posso dizer que eu virei fã da franquia. Porque realmente ressaltou tudo aquilo que é bom no jogo, e realmente ele tem muitas qualidades, e corrigiram aqueles defeitos, que às vezes acabam colocando ele ali embaixo, na tua avaliação. A jogabilidade no Last Light, e nas remasterizações, né? Nos Redux, ainda não é a melhor que a gente tem por aí. Ela é meio lenta, meio pesada, mas eu acho que combina com a proposta do jogo, e ainda assim é muito bom, você acostuma a jogar rápido, você consegue pegar bem as manhas, e não incomoda em nenhum momento. No 2033 incomodava, já no Last Light, não. E também tem o lance do Stealth, né? Que não funcionava muito bem no primeiro jogo, mas no segundo, e nas remasterizações, funciona bem legal. Não é daqueles jogos que você é obrigatório jogar no Stealth, você pode jogar como Rambo, e tá aí um dos detalhes dessa franquia, né? Ele sempre te dá a escolha, se você quer jogar como Rambo, indo pra cima, atirando, matando todo mundo, ou indo pelas sombras, você tem até um indicador no relógio que fica no teu pulso, que é um ledzinho, quando você tá num lugar visível, que tem luz e tá visível pros caras te enxergarem ali, o led acende. Quando você tá num lugar escuro, ele apaga, então você pode ter uma noção se você tá visível ou não, e você usa pra andar pelos cenários, pra Stealth, então assim, você pode escolher, se você quer ser um cara mais sorrateiro, buscando ali todo o lance da sobrevivência, e o jogo até te dá opções na hora de iniciar um novo game, né? Se você quer um modo onde ele vai te dar mais munição no decorrer da jornada, onde você vai ter mais vida, que é o modo Spartan, onde você vai matando todo mundo, ou se você quer jogar no modo de sobrevivente, que aí os recursos são mais escassos, você tem realmente que apelar pra Stealth, isso é muito legal. Os gráficos do jogo sempre tem assim, pontos muito altos e muito baixos, a iluminação dele é espetacular, é um jogo com pouco orçamento, mas pra mim que tem uma das melhores iluminações que eu já vi até hoje, e até comparando, né, o Last Light, ele é um jogo de geração passada, mas quando ele foi portado pra nova geração, na remasterização dele, cara, sério, aquela iluminação ainda bate muito o jogo que tá sendo lançado, realmente é de primeira qualidade, as texturas também são muito boas, só que por um outro lado, o jogo peca bastante, aonde? Nas animações, os bonecos se mexem de uma maneira meio robótica, não tão natural, as expressões faciais não são muito boas, não convencem, a modelagem, ou seja, que é a maneira com que eles modelam e formam os objetos, né, não é das melhores, no geral são aspectos onde o jogo é ultrapassado, e faz sentido, porque esse tipo de coisa, realmente demanda mais do orçamento, você precisa de um estúdio de captura de movimentos, de captura facial, e isso às vezes acaba incomodando um pouco, mas ainda assim, o que os caras conseguiram fazer com a iluminação, com as texturas, e também com os efeitos climáticos nesse jogo, o lance da chuva, aquilo batendo na sua máscara, quando você está na superfície, você tendo que limpar, tirar as gotas de água, de sangue da máscara, e ficar meio aquele rastro onde você passa a mão, é tudo muito legal, e no geral os jogos são muito bonitos, se você pega a remasterização, que não são jogos lançados para a nova geração, né, são adaptados para a nova geração, ainda assim, dá um cor e um monte de jogo moderno aí. Outra parada que é bem legal, é que eles têm uma boa duração das campanhas, os jogos têm uma duração legal, duram algumas horas aí, você vai se divertir, eu por exemplo, esses dias, fiz 1000G, peguei todas as conquistas do Last Light Redux, e eu levei, se não me engano, um dia e sete horas para fazer isso, ou seja, um pouco mais de 30 horas, então realmente tem bastante coisa para você fazer, ainda mais falando das remasterizações, que elas trazem bastante contra o tradicional, tudo que aquilo que foi lançado como DLC no jogo inicialmente, eles trouxeram na remasterização, e tem muita parada bacana, bem interessante mesmo, e que às vezes até foge um pouco da proposta do jogo, então se você jogou, curtiu, você pode pegar algo a mais ali, uma experiência extra, sem precisar pagar nada, está tudo incluso no pacote, isso falando, claro, das remasterizações. Então assim, se você curte um bom FPS, na moral, vai fundo, os jogos são excelentes, inclusive tem várias inspirações em Half-Life, então se você gosta dessa franquia, é mais do que o recomendado você jogar o Metro, não é um daqueles jogos que eu vou dizer que todo mundo vai gostar, tem gente que não vê graça nenhuma, mas como eu disse, é algo que vale a pena você dar uma chance, pode te agradar, e geralmente eles estão custando barato, eu mesmo peguei numa promoção na live, isso lá no início de 2015, eu acho, faz bastante tempo, e na época eu paguei, acho que 40 reais nos dois, 20 reais em cada um, eu sei que já saiu até por 10 reais cada, então o preço base deles já é barato, e direto está saindo promoção, vale muito a pena, e eu recomendo você pegar a versão remasterizada, o Redux, primeiro porque eu falei, que eles corrigiram muitos problemas nessa edição, e também porque o preço dessa edição, é muito tranquilo de pagar ali na live do Xbox One, mas se você tem um 360, ainda assim vale a pena jogar no 2033 a versão normal, claro, tendo em mente dos problemas que você vai enfrentar no caminho, e também o Last Light, que mesmo o 360 é um jogo espetacular, então é isso aí, fica a dica aí, a recomendação, uma galera viu que eu estava jogando o Last Light na live, inclusive, se você ainda não me segue lá, acompanhe, que dá para você ver todas as conquistas, screenshots, vídeos que eu vou gravando, e eu tenho sempre interagido por lá, respondendo as mensagens da galera, o pessoal viu que eu estava jogando esse jogo, e veio me perguntar, ah, o que você acha desse jogo, é legal ou não, então está aqui dada a minha opinião, não é uma análise, digamos assim, porque eu não entrei em detalhes de cada jogo, mas é meio que uma recomendação, mostrando os pontos fortes e fracos, desses jogos aí que, eu comecei a jogar no meio que, não é, vamos ver como que é esse negócio né, o 2033 no PC, eu lembro que eu peguei ele de graça, então por isso que eu comecei a jogar, mas eu acabei dando uma chance, e realmente os jogos me conquistaram, e hoje eu virei fã da franquia, quando anunciarem o novo Metro né, uma sequência para o Last Light, sem dúvida eu vou ficar muito de olho, e é bem possível que eu compre na pré-venda, porque realmente eu curti demais, e eu acredito que muitos de vocês né, podem gostar também, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, que me ajuda bastante, e se ainda não é inscrito no canal, e quer acompanhar mais conteúdo sobre videogames, se inscreve aí, então muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado, e até mais!